Ele estabelece, cara, você tem três dias úteis para fechar, se você fechar dentro de três dias úteis, você tem um desconto de 50% no valor de setup, porque a gente entende que o cliente mais engajado, ele tem uma jornada muito mais curta e isso torna o nosso custo muito menor, tanto de aquisição quanto de ICS para implementar o software em você. Então a gente bonifica o cara que dá prioridade para o nosso processo. E cara, isso aumentou absurdamente a nossa conversão e a jornada de compra saiu lá de vinte e poucos dias, às vezes dentro desses três dias que a gente estabeleceu, eu tenho hoje 50% dos milídeos desconvertendo. O que você fez é, você ancorou o valor e criou o escasseio. Exatamente. Você teve que criar urgência para lá, você tem uma oportunidade que você vai perder. E aí, né? Obrigado pelo seu dinheiro, cara. Primeiramente, parabéns, sensacional o trabalho. Está fora do eixo Rio-São Paulo não é para qualquer um, é para pouco. Obrigado por receber a gente aqui na Tec Vitória. E, cara, conta um pouco para a galera que acompanha a Growth Machine, que é o Fábio, o que é a MasterDoc, o que você está fazendo fora do eixo? Legal. Primeiro, obrigado a você, eu sou teu fã aí também. Cara, vendas é, eu já te falei isso, é, a gente, pô, é brother de algum tempo, mas eu cheguei, tudo que eu construí na minha vida foi baseado em venda, né, cara? Então, assim, venda é, se eu pergunto o que eu sou, eu sou vendedor, cara. É isso aí, é isso aí. E, cara, a gente hoje está na Tec Vitória, eu acabei assumindo a presidência da incubadora, trouxe a MasterDoc para aqui e para dentro, com quatro funcionários, a gente ali, cara, recomeçando, e aí, hoje a gente está com 30 pessoas na equipe, chegando a 30, é, pô, a startup está iniciando ainda, mas a máquina já está rodando há bastante tempo. E aí, é o que você falou, cara, a gente vem do Rio, do São Paulo e tal, cai aqui no Espírito Santo, que embora seja o ecossistema menor, né, assim, mas está se desenhando agora, então, ao mesmo tempo que a gente está fora do eixo, a gente tem a chance de contribuir mais, né? Está no início, né? É, então, cara, eu cheguei aqui e assumi a gestão da Tec, que é uma incubadora de empresas de 20 anos já e tal, mas a gente trouxe essa pegada mais empreendedora, cara, criamos processos novos e aí tinham 11 empresas na época, agora tem 25 empresas aqui dentro. Caramba, que legal. Então, cara, um negócio que está rolando muito legal aqui na Tec é a MasterDoc acompanhando também esse ritmo de crescimento, né? É legal que o nosso papo vai por duas linhas, né, cara? Para o ecossistema Vitória Espírito Santo e, cara, empreender com tecnologia na área de contabilidade. Sim. Cara, explica um pouco para quem não conhece a MasterDoc, o que é a tua proposição de valor, em que você ajuda o escritório contábil e um pouco do... Como é que você está operando isso, né? Legal. Cara, então, é o seguinte, a gente... Eu atuo já no mercado de contabilidade desde 2007, né? Só que, olhando para o mercado, você tem vários players atuando em várias contas. Então, tem os softwares contábeis, empresas grandes, como AlterData, Domínio e tal. E, por outro lado, você tem players financeiros também que olham para a contabilidade, tipo Nibu, Conta Azul, etc. E aí, assim, a gente olhou para a dor que ninguém tinha resolvido até então. Que é o seguinte, o Brasil, tributariamente falando, é um dos países mais complexos, né, cara? Se é empresário, você sabe o quanto é difícil ter empresa no Brasil. Então, assim, a carga de obrigações é muito grande. São muitas obrigações, velho. A gente, como empresário, vê só os impostos que a gente paga, né? Mas, na realidade, tem, cara, obrigações acessórias e tal. O governo é criativo, cara. Cada dia eles criam uma coisa diferente. Para tentar deixar um pouquinho mais difícil, né? Exatamente, cara. E aí, assim, o contador gasta 2.600 horas do ano, ou seja, mais da metade do ano, para dar conta de cumprir com essas obrigações. E o que a gente fez, cara, foi criar o primeiro software no Brasil que resolve esse problema. Que consegue fazer esse controle de entrega de obrigações de forma completamente automática, de ponta a ponta. Então, assim, o contador que usa o Masterblock hoje, ele não perde prazo, ele não paga multa, ele consegue ter um nível de automatização que permite com que ele entregue o melhor serviço para o cliente dele de fato, entendeu? Então, assim, a gente criou isso em 2013. E aí, não existia nada assim lá. Então, a gente pagou um preço muito grande ali pelo pioneirismo, cara. A gente criou o mercado. Exato, cara. Você aprender como é que funciona isso. Eu já vendi muito mais do que eu podia vender e a gente não conseguia implantar. E depois fomos aprender como é que isso funcionava. Então, de 2013 para cá foi um caminho de aprendizado, assim. Hoje, a gente já roda, cara, robô com inteligência artificial para fazer isso de um jeito mais automatizado ainda. Então, você, na verdade, você torna o escritório contábil mais eficiente e você diminui a necessidade de mão de obra para que ele possa escalar, focar mais na estratégia e menos no operacional, é isso? Exato. A gente calcula que, em média, uma contabilidade no Brasil cuida de 80 a 100 empresas, em média. Cada empresa dessa vai ter aí ao torno de 30 obrigações em média. Se for juntar tudo, folha e etc. E essas obrigações são com prazos diferenciados, frequências diferenciadas, é muito complexo, cara. E aí, em alguns casos, eu consigo 100%. Eu elimino 100% a necessidade de alguém cuidando daquilo. Caramba, que legal. Independente do regime, independente do tipo de tributação que a empresa do contador opera. Exatamente. A gente consegue pegar todo o workflow de cumprimento dessas obrigações, a gente faz automatizado pelo sistema. Então, cara, o nível de precisão que o cara passa a ter, é assim, se ele tiver 100 obrigações do tipo, vou falar aqui uma, que muita gente não conhece, mas espédia, por exemplo. Se ele tiver 100 spédios para entregar, eu consigo pegar aquele que está deixando de ser feito e notificar o cara que é responsável na contabilidade, por exceção. Então, ele tem a tranquilidade de saber que, cara, as obrigações vão ser entregues e, caso não seja, o sistema vai notificar com antecedência para que ele possa tomar uma cena. Beleza, entendi isso. Desolveu uma proposição de valor bacana. A gente sabe que o escritório contábil apanha muito, né, cara? Vem o empreendedor que apaga pouco, o governo espreme ele da alta ponta, rentabilidade difícil, beleza, tu transforma o cara. E a máquina de venda, como é que você faz para chegar até o contador e como é que você estruturou a tua operação de maneira a ter eficiência nesse modelo comercial? Legal. Legal dizer como eu comecei, né? Então, assim, a gente, em 2013, não se falava tanto ainda em side sales, né? Você é um cara, já estava rolando, mas alguns poucos aqui no Brasil, acho que muito menos. É, o Pernico Morrava nos Estados Unidos é de 2011, né? Então... Pois é. Então, em 2013, a coisa estava ainda, né? E a gente rodava no modelo de venda porta a porta, cara. Então, assim, eu tive a equipe já com 20, 15 vendedores e tal. Sério mesmo? Sim. Vendendo porta a porta. E aí, quando eu peguei e fui entrar para criar a máquina de vendas, né, trazendo side sales, eu converti a galera da rua para web, né? Assim, eu converti a galera que estava na rua. Eu tinha vendedor. O YouTube fez porta a porta? Você chegou a bater? Muito, muito. É, realmente? Pô, a galera que assiste aí, cara, eu bati em mais de mil escritórios aí. Ah, mentira, cara. E tu chegava lá, cara, dura, pastinha debaixo do braço. Não, nem barba eu tinha. Chegava lá, porra, de terno gravado. Terno gravado. Eu cantava um cara formal. Pô, já trabalhei de terno, já trabalhei cachoeira viajante. E aí, cara, não, porque eu já fiz porta a porta também, né? Porque eu vendia VoIP, mas, cara, é tenso, né? Que você bate, a pessoa abre. No Rio de Janeiro, então, o cara não sabe se tu vai assaltar ele. Cara, hoje eu não faço ideia, assim, porque mudou muito a cultura, né? Mas, cara, o porta a porta te traz uma parada muito legal, assim, de, cara, o contato com o cliente ali, a gente fala de comunicação, né, cara? A fisiologia é 70% da comunicação, né? Então, quando você tá presencialmente, você tem diversas outras ferramentas pra utilizar, né? Mas eu acho que ter tido essa experiência presencial e trazer essa experiência depois pro Inside Sales e falar, cara, como que eu consigo a mesma efetividade fazendo isso online agora que eu não tô mais presencialmente com o cara? Cara, eu aqui presencialmente faço um acordo com você totalmente diferente do que eu consigo fazer online, sacou? Mas eu acho que como a minha formação inteira, toda a minha pegada foi em cima disso, eu consegui trazer pro online, pro Inside Sales, na performance do cara de vendas mesmo, um resultado diferente, porque eu pensei muito nisso, assim. Mas você fez de forma intuitiva o que o Mark Roberge, da HubSpot, manda fazer. Lá no B2B ele falou muito sobre isso, ele falou assim, cara, o primeiro ciclo de venda não tem que ser eficiente, você tem que entender, você tem que ir lá, ver o teu cliente, ouvir o teu cliente, interagir com ele, colher feedback, entender se ele percebe o valor, entender o que que foi, porque a resposta do presencial é muito maior do que você consegue capturar e sentir a emoção do cara de uma maneira completamente diferente do que você faz no telefone. Claro, claro. Então, um exemplo prático disso, meu time, eu orientei eles assim, você é obrigado a falar pelo menos 30% a menos do que o cliente fala durante uma ligação. Se você está mostrando a tela para o cara fazendo uma venda, pergunta o que que ele está vendo, sacou? Assim, se você está conseguindo ler, o que que está escrito aí? Fala para mim. Porque, cara, você às vezes está online com o cara, o cara está te vendo pelo webcam, né? Que a gente já tem várias estatísticas de que quando eu tenho a imagem, eu consigo converter muito mais do que se eu fizer uma ligação sem imagem, né? Mas assim, nem sempre o cara está num PC que tem uma webcam, por exemplo. O cara está num desktop ali e tal, falando contigo. Então, cara, fazer essa, é quase que assim, meu irmão, quero que o cara esteja preso aqui comigo, me dando prova de que ele está com atenção no que eu estou falando, porque se eu não estou vendo o cara, como é que eu sei disso? Então, eu acho que esses cuidados ali, durante a apresentação, às vezes o cara, eu encho o saco do cara. Então, cara, o que que você está vendo? Lê para mim, por favor. Porque às vezes a ligação fica torcida, né? Fala para mim. E aí você vai engajando o cara de um jeito diferente, né? Porque eu vejo muito o vendedor cometer esse erro durante a venda. O cara, às vezes, sai falando que nem metralhadora, não checa se o cara está ali. Não, e até tem vídeo meu no canal de eu fazendo atendimento e vendendo. Cara, eu só faço pergunta. O meu time fala assim, ontem eu quebrei o pau, né? Porque o meu time tem um, todo mundo tem resistência a fazer ligação. A galera quer mandar e-mail, quer mandar WhatsApp, quer ir pelo LinkedIn, quer ser o mais virtual possível. Mas nada é mais eficiente do que uma ligação. Do que a gente está, na verdade, o presencial é mais eficiente. Mas depois do presencial, a ligação. E aí eu liguei para um cliente, só pergunta. E aí fechei a venda e mandei o print para o time. Falei, e aí, galera? Vocês vão ligar? Vocês vão ligar? Ah, mas é porque é você. O cara estiver no YouTube. Bravo, né? É, a tua autoridade está absurda também, né? Você liga para o cara, o cara pede desculpa já. O meu controle está bom, cara. Eu ligo para o cara e ele fala, cara, eu estou nervoso de estar falando contigo. Mas nem todo mundo, mas assim, é uma das vantagens competitivas, você também fez isso, de construir autoridade, de construir conteúdo, de engajar as pessoas em cima do seu conteúdo. Sim. Cara, e aí quando a gente foi montar o time, eu tive duas preocupações. Uma foi, cara, entender o que funciona de fato nessa máquina, porque você tem vários canais e nem todos eles funcionam, né? Eu acho até que você fala muito isso, cara, o canal que te escolhe, não é você que escolhe ele, né? Sim, exatamente. Então eu tive esse cuidado muito e eu optei pelo Outbound. Na verdade foi assim, eu sempre tive uma força de venda muito grande, mas como transportar isso para o online de um jeito efetivo? Eu acho que esse é um grande desafio da galera hoje, né, Tiago? Sim. E é fácil você se perder, porque tem muita informação, né? Exato. E muita gente falando muita coisa, muita ferramenta, cara, beleza, mas o que funciona é assim, e eu vejo muita gente fazendo isso hoje, está endeusando o processo, endeusando as ferramentas e esquecendo do principal, meu irmão, que é a venda na veia, né? Exatamente. Eu utilizo as ferramentas, eu utilizo os processos de Inbound, de Outbound, etc., tal, de Inside Sales, mas, cara, o foco é venda. Assim, eu vejo muita gente, cara, fazendo tudo certo até o momento que está numa ligação com o cara para vender, então ele faz um puto Inbound, faz um puto processo de prospecção, utiliza várias ferramentas, várias que você indica, mas quando eu estou no momento da ligação com o cara, eu não sou tão efetivo, eu uso técnica de fechamento, sabe? Eu vou lutar ao feijão com arroz, que funciona bem assim, sabe? Então, cara, a gente fala hoje muito de SLA, por exemplo, mas não é estabelecer só uma SLA para entender qual a expectativa. Eu vou dar um exemplo prático de uma SLA, cara, a gente entendeu que tinha que ter uma SLA aqui de três dias úteis para fechar cada lead, só que é o seguinte, isso está atrelado à minha precificação, né? Então, o vendedor, quando apresenta para o cara, por exemplo, ele estabelece, cara, você tem três dias úteis para fechar, se você fechar dentro de três dias, úteis, você tem um desconto de 50% no valor de setup, porque a gente entende que o cliente mais engajado, ele tem uma jornada muito mais curta e isso torna o nosso custo muito menor, tanto de aquisição quanto de CS para implementar o software em você. Então, a gente bonifica o cara que dá prioridade para o nosso processo. E, cara, isso aumentou absurdamente a nossa conversão e a jornada de compra celular de vinte e poucos dias, cara, para, às vezes, dentro do mesmo, dentro desses três dias que a gente estabeleceu, eu tenho hoje 50% dos meus leads convertendo. É, o que você fez é, você ancorou o valor e criou o escasseio, né? Exatamente. Então, assim, teve que criar urgência para ela. Você tem uma oportunidade que você vai perder. O único disclaimer que eu teria em relação a isso é que no médio prazo você tem o risco de você trazer o cara na pressão e ele te arranar, entendeu? Então, eu só me diria como que essa safra desses caras que estão fechando em três dias se comporta nos próximos seis meses, entendeu? É. Então, cara, a gente me tira isso com o CS, né? Eu acho que quando você tem um CS que está bem redondo, a gente hoje consegue em menos de vinte e quatro horas iniciar o processo de implementação do carro. Eu não faria isso se eu não estivesse resolvendo o problema lá no CS, né? Então, é aquilo. Você vai construindo, e por isso que eu volto ao ponto, né? Você vai construindo a máquina de um jeito que o processo em si, ele é muito, cara, ele é fundamental, mas você vai aplicando, cara, outros conhecimentos dentro desse processo, né? Então, cara, é o que você falou. Estou falando de escassez, estou falando de técnica de fechamento, mas você volta nisso dentro... A malícia comercial que a galera que é muito tech, que é muito pernico bohé, ele quer fazer, mas não faz o lobo de Wall Street. A melhor palavra é essa, a malícia comercial. Eu acho que esse é o lance. E aí depois, cara, obviamente, você tem que ter uma estrutura que dê conta, né? O meu CS hoje consegue fazer uma contação em quinze dias úteis. A gente em quinze dias consegue botar o cara já rodando. Eu imagino que não deva ser simples, ainda mais dentro de noventa empresas com tantas regras e tal, e variáveis, caramba. Não é. Mas, cara, é todo um aprendizado. A gente, desde 2013, a gente fazia isso presencial. Eu tanto vendia quanto eu contava presencial. Caramba. E aí você trazer isso para o online e criando ferramentas, e automatizando, e criando robô. Então, hoje eu consigo implantar em quinze dias, mas foi, cara, fruto de um aprendizado longo. Não é fácil. Você pega ainda uma contabilidade que, cara, às vezes ainda tem cabeça de guarda-livro, né? Graças a Deus está mudando. A gente vê o contador hoje, cara, tendo uma consciência diferente em relação ao momento da contabilidade. Mas ainda tem muita gente que está lá no passado, cara. Então, a gente faz um trabalho de aculturar o cara, de mudar o mindset do cara. É normal, cara. Para isso. E assim, cara, uma coisa que muita gente pensa é que precisa investir fortunas, precisa de muitas ferramentas e tal. E eu sei que você sempre foi bootstrap, né? Você não tem investidor, você foi criando a tua operação com o próprio dinheiro que a operação trazia, né, cara? Sim. Mas conta um pouco aí, cara, como é que você chegou no processo, o que você usa de ferramenta e só para quebrar esse paradigma de que você tem que ser rico para conseguir fazer a prospecção funcionar. Sim. Vamos lá. Cara, eu, como você falou, eu sempre rodei bootstrap, né? Quando eu tirei a operação da rua, né, é aquela história que a gente já sabe, né? Eu, como CEO, tenho que ser o cara que vou descravar. Então, as primeiras vendas online eu fiz dentro do processo e eu pesquisei, na época, várias ferramentas, mas, cara, eu entendi que assim, para mim, no momento, nenhuma atendia 100%. Hoje, cara, a gente tem muito mais ferramentas aí, cara, interessantes, né? Mas, na época, isso foi em 2014, mais ou menos, quando eu comecei, final de 2014, 2015, quando eu comecei a rodar a máquina, eu contratei uma... eu uso o Maltic, né? Eu te falei isso já, né? E o Maltic, cara, originalmente é uma ferramenta de automação de marketing que concorre ali com o RDA Station, etc, né? E eu acho que o Maltic, para mim, é assim, é o cara que cansa de todos os problemas que ele tem nas ferramentas, ele bota o Maltic e faz do jeito dele. Né, cara? Que ele é muito flexível, né? É, porque, cara, eu uso ele hoje interno, então eu tenho desenvolvimento interno, cara, eu personalizei ele de um jeito que quase nenhuma ferramenta me dá a automatização que eu tenho ali. Então, tanto o meu funil de inbound quanto de outbound, é 100% automatizado pelo Maltic. Agora, cara, pode até ser que a gente mude isso, porque a gente tem aí pipe drive com novidade, tem várias ferramentas aí já chegando nesse nível. Mas, por exemplo, cara, fluxo de executivo, fluxo de fechamento, eu tinha 100%, tenho 100% automatizado pelo Maltic. E eu tenho algumas facilidades do tipo, cara, você cria um único fluxo e atende a quantos executivos você tiver. Coisa que você não consegue fazer hoje no RDA Station, você não consegue fazer nenhuma outra ferramenta. E até então, as ferramentas de prospecção, tipo pipe drive, ramper e tal, não te dão isso, não te dava isso. Então, eu faço isso no Maltic desde 2015. Então, eu acho que é aquilo que a gente falou. Eu fui colocando inteligência no processo ali, baseado na minha necessidade de ser mais agressivo comercialmente. E aí, totalmente out. Eu sempre rodei totalmente outbound. Mas as automatizações que eu criei, então, por exemplo, fluxo de aparição. Cara, a gente tinha um gap muito grande que no presencial eu não tinha. Que é o furar a reunião. Exatamente. Tipo, eu estou no escritório do cara presencialmente, é muito difícil o cara furar comigo. Eu já estou lá, vou catar ele na porta, eu vou deixar ele sair. E, cara, como que eu consigo essa mesma efetividade no Insight Service? Então, cara, a gente criou fluxos assim, que de início eu tinha, sei lá, 60% de não comparecimento. Hoje eu tenho 30%, 40%, assim. E quando eu olho as taxas, eu vejo, pô, a gente está muito bem, né? Fazendo 100% out, né? Porque a gente... Mas eu automatizei isso lá atrás, sabe? E aí são coisas que eu vejo, como eu vejo as máquinas aí e tal. A galera, sempre estou conversando com gente que tem máquina de vendas, muita gente não tem isso. Então, por exemplo, a gente separa o que é agendamento de reagendamento. É diferente, a pessoa medir isso e tal, né? Existe uma porcentagem que vai ser de reagendamento. Fatal. Ainda mais quando você tem uma máquina com mais gente e tal. Cara, tem imprevistos, né? Os caras, nem todo mundo que não comparece, é porque o cara está desinteressado. Ainda mais um pequeno empreendedor que faz tudo, né, cara? Pois é, cara. E contador, no meu caso aqui, é um cara muito ocupado. Então, a gente, cara, cria um fluxo de reagendamento. E aí eu meço isso. Automatizado. Automatizado. Então, cara, tem alguns detalhes assim. Se eu for ficar falando aqui, é um monte. Mas, assim, eu acho que foi isso. A inteligência que a gente colocou no processo com essa malícia comercial, né? Que eu acho que não pode ser esquecida, né? É o que eu sempre falo. O processo em si, cara, o receita previsível em si, não vai resolver 100%. Cara, você tem que entender o que que convencionalmente funciona para a tua área, para o teu negócio, né, cara? Tipo, a mesma receita de bolo não vai fazer milagre em business tão diferentes. Sacou? É, e você tem um desafio que o teu MRR é um MRR legal, mas não é um MRR de uma Toto, de um Coteu. Então, você ainda tem um desafio de eficiência. Porque, realmente, se você não for para uma linha de automatizar e aumentar a produtividade do teu SDR, fica difícil a tua conta fechada, né? Com certeza. Com certeza. E isso é um desafio, sim. Hoje eu tenho lá, cara, eu estava vendo a minha última taxa do último mês de conversão de outbound foi 60%. Caramba, 60% de oportunidade ou de prospect? 60% de oportunidade. Opa, caramba. Cara, porra, eu olho esse número e falo, caraca, assim, para taxa de conversão de fundo out, 100% out, né? Assim, então, mas eu atribuo a isso, cara, o discurso da galera de prospecção é muito efetivo, cara. Assim, eu pego nisso muito forte, assim. Ou todo mundo fala a mesma língua, meu irmão, ou não rola, assim, sabe? Então, a gente, assim, desde o primeiro momento, o primeiro contato com o cara, a abordagem que a gente fala tanto, né, cara? Aqueles primeiros fins e segundos que você tem para impactar o cara, pô, a galera tem muita técnica ali, tem muito conhecimento ali na forma de abordar. Vou dar um exemplo. A gente tem aí as famosas secretinas, né? Sim. Ou secretárias. O trabalho, na verdade, é ponto de guarda, né? É, é, é. Lá o pessoal fala secretina. E, meu irmão, quando a gente vai falar de máquina, todo mundo tem essa dor, né? Quando a pessoa está ali para te filtrar, meu irmão, você não passa, você não consegue. Manda por e-mail, por favor. Manda por e-mail. E, cara, a gente consegue passar disso de um jeito muito legal. Vou dar um exemplo aqui na minha área, né? Cara, você liga para o cara, você não pode mentir, né? Você não vai falar mentira, né? Você não vai dizer que você é um cliente, que você é... Isso jamais, né? Você tem que ter argumento. Então, por exemplo, o nosso... Um dos argumentos que a gente usa, o cara, quando liga lá, o secretário fala, mas o que é? Mas é sobre o quê? Cara, é sobre contabilidade. Né? Um exemplo, assim, são frases, palavras que você usa que não deixam claro o que você quer dizer. Mas que também você não está mentindo. E que para a pessoa te filtrar, ela vai ter que entrar numa discussão que, às vezes, ela também não tem tempo para isso. Então, para ela é muito mais fácil de passar do que, sabe assim... Então, são, cara, alguns detalhes, assim, no meio do processo que você coloca. Que, cara, é inteligência de vendas, né? Não inteligência de processo, né? E que eu acho que isso interfere diretamente na performance da galera. E é o que eu vejo que talvez seja um grande diferencial nosso, né? Cara, a gente tem clientes, assim, muito. Todos os meses eu tenho uma porcentagem significativa de gente que indica cliente com base na experiência que ele teve de atendimento ao MasterDoc. Ele fala, cara, vocês, assim... O jeito que vocês atendem, tem empresas que a gente vai lá, cara, que o cara mal me atende para vender. Imagina para implantar o serviço. E é o momento mais importante que você tem que encantar, né? Exato, exato. Na verdade, eu tive problema até ao contrário, cara. A gente encantava tanto na venda que aí não entregava no CS, muitas vezes, na mesma proporção. Eu já tive esse problema. Hoje a gente consegue... Expectativa. Exato, exato. Cara, beleza. Voltou para rodar. O que você considera que foi o teu maior aprendizado e onde você bateu mais cabeça nessa construção da tua máquina? Cara, foi na padronização. Eu acho que, assim, é um grande desafio você conseguir um time que tenha a mesma performance. Eu acho que o nível de eficiência da máquina está diretamente ligado a isso, né? Ou seja, você tem lá duplas de... No meu caso, para o Austin, eu trabalho com o Hunter e Closer, né? Então, cara, ser um prospector e um executivo, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho hoje as duplas, né? E, cara, eu olho os meus resultados, diariamente eu vou acompanhando isso, né, galera? Desenha lá cada MQL, cada SQL, cada ganho. A gente vai pontuando para saber. E, cara, eu vejo que todos do time têm a mesma performance. Então, por exemplo, os meus prospectores, se você chegar hoje e olhar lá, eles estão com o mesmo número de MQL. Caraca, que legal. E os executivos estão com o mesmo número de reuniões realizadas e o mesmo número de negócios ganhos. Às vezes, a diferença é de um, né? Ou seja, é o tempo que o cara fez uma apresentação a mais ou a menos e aí, assim, chega no final do mês e a galera com o mesmo resultado. Eu acho que isso expressa o nível de efetividade da máquina, do processo em si. A maturidade máxima é essa daí. Você conseguir padronizar um ponto que agora é só você aumentar a quantidade de pessoas e, naturalmente, o negócio escala. Agora até faz sentido o valor do investimento, né? Opa! Sem dúvida, sem dúvida. E é bom que... é teu, né? Então, tipo assim, eu acho que o que acontece de errado e o que muita startup acaba por uma questão de ansiedade, capta antes de saber qual modelo, gasta essa grana no meio do caminho aprendendo e aí quando vai captar já não vai conseguir tracionar e perde uma parte considerada do negócio, que poderia ter feito como você fez, né? Assim, você aprendeu com o teu dinheiro, agora com o dinheiro dos outros vai triplicar de tamanho. Eu acho que a gente chegou num ponto bem legal e isso foi recente, né, cara? Embora eu tenha... eu já faça isso desde 2015, você vê que foram pelo menos três anos de aprendizado pra chegar num ponto que eu já consigo, cara, em um mês, rampiar um executivo performando do mesmo jeito que o restante do time. Então, assim, eu acho que o que você falou? Pra mim, o estado da arte, obviamente que isso nunca vai parar, o mercado vai mudando, o produto vai mudando, então você tem que sempre estar se atualizando, mas eu consigo ter um time aí andando bem linear, cara. Então, agora é só escalar, a gente tá mês a mês aumentando aí o time agora, mesmo continuando o bootstrap, assim, a gente vai aumentando devagar, mas assim, tô bem feliz com esse resultado hoje, da gente ter uma máquina muito... uma receita muito previsível. É isso aí, tá? É isso aí, você conseguiu. Você não vai ter aquele pico e o vale. Exato, exato. E, cara, me diz uma coisa, você é um puta vendedor, a experiência comercial não é fácil de reproduzir. E eu percebo que a galera que você tem é uma galera jovem, é uma galera que você tá formando, né, cara? Me conta um pouco como é que é o teu processo de transferência de conhecimento, como é que você desenvolve eles. Porque, assim, isso é uma outra coisa que a galera acha, que quer contratar vendedor, dá um telefone e fala, meu irmão, final do mês a gente se fala. Cara, eu acho que um dos grandes ganhos do Insight Sales, na minha visão, é que ele depende menos do talento do vendedorzão. Na venda, antigamente, você tinha muita coisa concentrada no vendedor, né? E o vendedor era o cara, o cara que prospecta, vende, faz tudo. Eu acho que um dos grandes ganhos da máquina de vendas é que a gente consegue não depender tanto do talento individual. Então, por exemplo, hoje, quase 100% do meu time é de engenharia de produção, cara. É uma galera que é muito sagaz, tem curiosidade, aprende rápido, lida bem com desafio. E como a gente consegue transportar a inteligência pro processo, eu dependo menos das pessoas, mas da inteligência que tá no processo, da inteligência comercial. Isso facilita um pouco, por quê? Eu preciso de um cara que cumpre a briga, obviamente, cara, tem um trabalho muito grande de formação, então, assim, eu dou, eu sempre divido em três, né? Eu tenho que dar treinamento pro cara de processo, pro cara entender Insight Sales, entender os processos, pipe drive, como é que trabalha, múltiplo, etc. Que tem um stack de ferramenta, o cara tem que entender isso, como é que funciona. Cara, treinamento de produto muito forte, todo mundo que chega vai primeiro pra produto, e passa uma semana lá no Service Desk, lá no atendimento, entendendo o produto, como é que funciona. Então, o cara tem que conhecer muito o produto e vendas. Eu acho que, cara, se você capacifica o cara nesses três pontos, para entender muito do seu produto, muito de processo e de venda, porque não pode ser esquecida, né? Então, essa questão de técnica de fechamento, o cara só vai pra ligação com o cara quando eu vejo que ele tá fechando razoavelmente bem comigo no roleplay, sacou? Então, assim, o cara tem que tá aplicando técnica de fechamento. Sabe aquele fechamento por indução, por exemplo? É o que eu começo. O cara conseguiu três afirmativas verdadeiras do cara, do interesse no produto. Então, Thiago, você acha que realmente isso vai te ajudar? Isso realmente, lá no seu departamento, vai trazer aquele ganho que você espera? Olha, se o cara me der três afirmativas positivas, eu levo ele pro fechamento com indução. Então, ok, me dá o CNPJ aqui pra eu gerar o seu contrato. E o cara dá o CNPJ. Quando ele tá lá no endereço, ele pergunta, vem cá, mas você tá fechando? Eu tô... Então, assim, obviamente, eu tenho que ter qualificado bem o lead. Eu tenho que entender que o cara realmente tá dentro das SLA's. Eu tenho que entender que ele realmente tem o perfil ideal. Porque, irmão, venda é venda. É aquela história, né, quando você vai moldar uma espada, um ferro, meu irmão, enquanto tá na brasa lá, quente, fervendo, é quando você consegue fazer a coisa acontecer. Se deixar esfriar, meu irmão, a chance de você fechar reduz drasticamente. Verão de história. Drasticamente. Então, eu me preocupo muito com todas essas... com essas três pontas, assim, né. O cara pode ser fera em processo. E a gente viu muito isso, né, cara. Hoje, pra trabalhar nas startups, tem muita gente nova. E essa galera que vem nove, dezenove, vinte anos, formando o cara da faculdade, é pop trabalhar em startup. Pô, é muito legal. Pô, eu tô aqui, caraca, legal. Pô, o universo é muito maneiro. O cara vai lá. O cara é muito oba-oba e tal. Se o irmão não venda, é venda. O cara tem que entender a seriedade que é essa parada. Dizem, irmão, a oportunidade que eu tenho de estar com o cara na linha é a oportunidade da minha vida. Eu vou fechar esse cara. Sabe? Se esse cara não tem perfil, tá mal qualificado, o erro é lá atrás. Né? Não é aqui agora. Então, eu pego uma galera nova, mas trago um nível de seriedade pros caras em relação àquele momento que o cara tá com o cliente na linha. Irmão, você tem que converter. Se você fechar ou não, é alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Mas a responsabilidade é sempre sua. Sabe? A gente é treinado pra vender. O cliente não é treinado pra não comprar, velho. Eu nunca vi um treinamento. Como não comprar de bons vendedores? Eu não sei se existe. Talvez até já exista por aí. É a área de compras que cada vez mais se prepara, mas no tamanho de empresa que você atende, os caras não estão preparando. Não, claro que não. Então, assim, cara, a gente é treinado pra fazer isso. Então, tem que fazer com efetividade. Mas, assim, sendo mais um objetivo na resposta. Então, é isso. Eu treino o cara nesses três aspectos constantemente. A gente tem uma rotina de treinamento muito bacana. Mas, parte também é o ganho que eu vejo que um site sales traz. Pra gente poder colocar mais inteligência no processo. Mas se você for lá na MasterDoc, você vê na parede as SLAs, etc. Então, fica muito claro, assim. Eu tenho SLAs que ajudam, processos que ajudam, as etapas da venda, a qualificação do cara. Ou seja, respeitando lá o spin, né? Então, o cara sabe quais são as perguntas que ele tem que fazer. Então, cara, a gente faz o feijão com arroz muito bem feito. Não é assim. Então, enquanto o produto tem o fit marketing, né? A gente consegue manter uma conversão bacana num tempo curto. Então, acho que esse é o grande ganho que eu tenho hoje. Eu pego um cara em um mês e deixo ele com a ventana. É bom, é bom. Cara, qual seria a tua principal dica pra galera que acompanha o Roof Machine? Que tá nesse desafio de montar a sua máquina. O que você daria a dizer, cara, preste atenção nisso, porque isso fez a diferença pra MasterDoc? Cara, eu diria o seguinte. Até baseado em tudo que a gente falou aqui e na minha experiência pessoal. Cara, acompanha os conteúdos que você gera são animais. Eu vibro com cada coisa que você fala. A gente vive isso na prática, né Tiago? A gente vive isso na prática e sabe o quanto é difícil chegar nesse nível, assim, né? Mas assim, esquece ferramenta. Esquece, cara, processo. Sai do romântico, sacou? Vai pra prática, sabe? Se preocupa em fazer com que, cara, a venda aconteça ali, cara, o mais artesanal possível que você puder fazer, sabe? Porque eu vejo gente hoje querendo investir, cara, em ferramenta, contratar RD Station, o cara contratar não sei o que. O cara nem sabe ainda, porra, como que o discurso de venda dele funciona, como que ele vai vender. Às vezes não tem nem precificação montada pra isso, não tem nem planos pra isso. E o cara já quer contratar RD Station, já quer, sabe, meio que colocar a carroça na frente dos bois, sabe? Não volta aqui atrás, né? Vai primeiro o cara entender como é que funciona, como é que você vai chegar no teu cliente, qual o melhor discurso, qual é... Aprender a fazer de fato, né? E aí depois você vai entender quais são as melhores ferramentas, como que você vai estruturar o teu stack de vendas e tal. Então, minha dica principal seria essa, sabe? Se preocupa mais com venda, menos com processo, menos com ferramenta, menos com contratar algo antes de você entender como é que na prática funciona a vida com a venda. É, uma coisa que eu falo muito para os clientes é isso, é que existe uma coisa que é você achar o teu discurso, validar o seu discurso, depois ganhar eficiência. Muita gente quer começar pela eficiência. Aí você vai botar o quê? Você vai botar volume num negócio que não roda. E aí o que acontece? Dinheiro se jogado fora. Vai se atropelar, vai se frustrar e vai chamar o diário pra ajudar lá. Obrigadão, velho. É nóis, velho.